Mais uma vez, futebol nacional empatou com o Princesa do Solimões no Estádio da Colina. Jogo na Zona Oeste da capital pela terceira rodada do Brasil, do Barezão, né? Brasileirão em breve, em breve, Brasileirão. Terceira rodada do Barezão, a gente vem avançando, olha, jogaço. Quem traz detalhes da partida é o Lucas Mota. O confronto que abriu a terceira rodada do Barezão começou bem disputado. O Nassa vinha em busca da primeira vitória na temporada e o Princesa, o protagonismo, no Grupo B. Ambas as equipes criaram boas jogadas, mas as finalizações eram impacientes. O Princesa teve duas chances claras, uma delas em jogada ensaiada, enquanto o Nacional usou e abusou do lado esquerdo do ataque. Mas o jogo esfriou. Já no segundo tempo, as equipes voltaram melhores. O jogo ficou quente e em uma dividida, tudo mudou. William Salvino foi derrubado por Yuri Marley. Pênalti para o Nassa. Rogério cobrou e abriu o placar. Pouco tempo depois, Ítalo, o camisa 11 do Princesa, cruzou para achar Jonas, que deixou tudo igual na colina. Daí foi bate e volta. Ítalo quase acerta na gaveta do gol onde estava o Tom, goleiro do Nassa. Depois, Rogério tocou para o Ceará, que lançou uma bomba para o gol. Braz estava com os reflexos em dia e fez uma defesa talentosíssima. E ainda teve jogador do Nassa errando o esporte. O camisa 6, Cássio Rupel, pensou que fosse vôlei e tacou as mãos na bola. Depois da graça, tomou o segundo cartão e foi expulso. No último lance da partida, Rogério manda a bola na trave para o desespero nacionalino. Fim de jogo com um empate na colina. O jogo inteiro a gente sobressaiu, a gente impôs o jogo, só que faltou um último detalhezinho ali para a gente fazer os gols e sair com a vitória. Mas, aos poucos, a gente vai se acertando e o time vai tomando cara para a gente ficar cada vez mais forte no campeonato. Fim de jogo aqui na colina e o Nacional somou o seu terceiro empate consecutivo. Até agora, o Leão não conseguiu uma vitória no campeonato estadual. Na próxima rodada, ele enfrenta o Parintins aqui em Manaus. Já o Princesa dos Solimões somou cinco pontos na competição e enfrenta no próximo sábado. E em casa, ou seja, lá em Manacapuru, a equipe do Gavião do Norte. Maravilha, né? Jogo em que goleiro brilha, praticamente sempre dá empate, né? Goleiro, quando se destaca, é sinal de que atacante não fura gol, né? Na tarde do domingo, Manaus e Manauara se enfrentaram no Estádio da Colina também, pela terceira rodada do Barezão. O que eu estou dizendo, brasileirão? Isso é sinal de sorte, hein? Que a gente vai seguir subindo. O nosso Barezão é o Brasileirão do Norte, né, gente? Vamos lá. Terceira rodada do Barezão 2024 e deu bom para o Gavião do Norte, que venceu com um placar de 2 a 1. Manaus e Manauara se enfrentaram nesse domingo no Estádio da Colina. O jogo foi marcado com uma tarde quente no primeiro tempo e muita chuva no segundo tempo. As equipes tiveram bom desempenho em campo. Mas quem levou a melhor foi o Manaus. Rafael Ibiapino, autor do primeiro gol do Manaus, recebeu o troféu caboclo do jogo. A gente precisava muito da vitória para nos dar uma moral na competição, né? Mas não tem jogo fácil. Com certeza esse Barezão será um dos mais difíceis de toda edição, mas a gente vai se preparar cada dia para mostrar a nossa força. Primeiramente, quero cair por terra essa história de turbulência fora de campo, né? Não há isso. Os atletas estão muito concentrados, estão muito focados, o grupo é muito unido. Mas o futebol é um esporte complexo e nem sempre quem joga melhor ganha o jogo. Bom, eu avaliando a equipe, eu acho que foi uma equipe que lutou bastante, mas foi sofrimento. Mas foi importante a vitória. Eu analiso como se fosse um recomeço para o Manaus. E em Monacapuru, o operário recebeu o São Raimundo também pela terceira rodada do Barezão 2024. Melhor para o time da capital, que venceu por 1 a 0 o Sapão da Terra Preta. O Operário Esporte Clube entrou neste domingo no estádio Gilberto Mestrinho para enfrentar a equipe do São Raimundo. O jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Amazonense. Para o Sapão da Terra Preta, a vitória era muito importante para o time se manter líder do grupo A do Barezão 2024. Já o São Raimundo precisava da vitória para sair da zona de baixo do grupo B. Melhor para o time da capital, que aos 42 minutos abriu o placar com este gol de falta cobrado por Manga. No segundo tempo, o time de Monacapuru até tentou uma reação e perdeu muitas chances de gol. Até que teve um jogador expulso aos 22 minutos. A partir daí, o São Raimundo começou a controlar a partida e já pensando no resultado. Já o operário buscava nos contra-ataques uma chance de empatar o jogo, mas não conseguiu balançar as redes. A torcida apoiou até o final da partida, inclusive jogo que terminou debaixo de chuva, mas o resultado foi esse mesmo. zero para o operário, um para a equipe do São Raimundo. E aí, tá afim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente!